Olá, aqui é a mulher do Google outra vez. Hoje eu vou resumir pra vocês como foi o debate do Felipe Brandão com o Roberto Skur no canal A Chave da Ciência. Ei, 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 mulher do Google, espera só um pouquinho. Oi, Felipe, tudo bem? Algum problema com o React? Tudo, tudo jóia. Nenhum problema com o seu React, mas é que hoje eu que vou fazer o React. Tá? Pode deixar comigo hoje. Mas por que? Você não está contente com o meu trabalho? Você quer me demitir? Não, que isso, claro que não. Eu tô super contente com o seu trabalho. Você é excelente, paciente, precisa ter uma voz agradável, uma pessoa simpática. Claro que eu tô feliz com o seu trabalho, mas hoje vai ser aqui, ó, papo reto. Eu que vou fazer o React. Vou te dar umas férias. Vou te dar uma semana de férias aí, tá bom? Pra você curtir como você quiser. Ah, então tudo bem. Eu realmente preciso tirar umas férias desse terraplanismo. Não está fazendo muito bem para o meu cérebro. É, eu sei. Terraplanismo é um tema muito tóxico. Vai descansar, querida. Deixa com o papai aqui que eu resolvo. Obrigado, Felipe. E aí, galera, tudo jóia? Hoje nós vamos reagir à reação do debate que rolou entre eu e o Roberto Skur. Na verdade, eu não vou fazer React de React. Eu vou resumir pra vocês como que foi isso daí. Porque eu sei que algumas pessoas tentaram acompanhar o debate, mas o Lero Lero não deixou. É complicado. Eu sei que é complicado. Mas eu vou fazer um negócio aqui bem direto ao ponto. Vou tentar ser o mais curto possível. Porque já tiveram vídeos aí de quatro horas fazendo React do debate. Eu não tenho a menor pretensão de comentar minuto a minuto porque não vale a pena. É puro Lero 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 que vocês já estão acostumados. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar, então, do início. Bom, tudo começou depois que eu fiz alguns vídeos reagindo a um vídeo de quase duas horas de um terraplanista chamado Roberto Skur. Nesse vídeo, ele tenta utilizar alguns princípios físicos pra justificar uma hipótese maluca de que a densidade atmosférica é ao contrário do que diz a ciência. Pra ele, à medida que vamos subindo, a densidade do ar vai aumentando. Tudo isso a gente sabe que ele faz pra tentar justificar o porquê de alguns objetos sumirem no horizonte quando se afastam do observador. Ou quando o observador se afasta desses objetos. Nesse vídeo de quase duas horas, ele faz um monte de desenhos e tenta explicar a lei de Snell Descartes usando uma fórmula matemática que indica como calcular os desvios da luz quando esse, a luz, transita de um meio físico a outro. Ambos com índices de refração distintos. Ele tenta desclassificar os profissionais da topografia dizendo que tudo que eles fazem, toda a metodologia utilizada, está errada e que ele vai explicar o porquê. Depois de várias tretas... Posteriores ao react, eu fui desafiado pra um debate. O debate foi realizado num canal que se chama A Chave da Ciência. Mas não se deixe enganar pelo nome. É um canal de teorias da conspiração, terraplanismo e coisas afins. Apesar disso, o mediador foi super educado, organizado, controlou bem o tempo pras perguntas e respostas, pras réplicas, tréplicas. Nesse sentido, eu realmente não tenho nada a que reclamar. Bom, então mais ou menos ali pelos 8 minutos e 40, quase 9 minutos da live que está no ar no canal do Chave da Ciência, começa o debate. Eu vou resumir aqui, que vocês vão ter acesso a isso. Se vocês quiserem, é só olhar de novo pra ver, mas não é intuito aqui. O intuito é resumir. Eu comecei a falar, né? Me foi oferecida a possibilidade de começar falando. Eu disse que sim, que eu podia começar falando. Aproveitei pra contextualizar a história toda, contei como é que foi que começou toda essa história de densidade invertida. Já tinha iniciado ali por 2020, um pouco antes, na verdade, mas que se intensificou a discussão com o Roberto ali, principalmente depois de eu ter feito duas experiências, depois de ele ter participado de um debate com a gente, né? Uma das experiências, eu subi a Cordilheira dos Andes aqui, eu moro no Chile, eu fui até a altitude de 1.600 metros, mais ou menos, e com um aparelhinho que faz uma medida indireta da densidade, eu mostrei que lá em cima, né? A gente mediu menos que aqui, a 600 metros, mais ou menos, que é onde eu moro aqui em Santiago, né? A altitude. Mas ele disse que não, era fraudulento, né? Esse equipamentozinho que eu construí, e foi uma experiência fraudulenta, porque não existe um sensor de densidade, que eu utilizei outras medidas, né? De pressão, temperatura e umidade para calcular. Aí rolou uma segunda discussão, que eu tinha que ter usado o Clapeyron, sem ele saber, eu usei o Clapeyron, inclusive mostrei em outros vídeos que sim, eu uso o Clapeyron na maquininha, né? E tal. Enfim, basicamente eu classiquei toda a argumentação dele em dois pilares, né? Tensidade invertida, lei de Snell-Descartes, segunda lei da refração, né? Equação de Snell-Descartes. Então, ele meio que... Já ficou sabendo ali mais ou menos qual que seria a abordagem que eu iria tomar. Eu fui bem enfático em dizer que se ele não me respondesse, né? Essa coisa que ele estava me devendo já, uma promessa que ele mesmo fez desde 2020, que ia explicar como que, apesar de eu ter medido uma diminuição de massa, né? Numa segunda experiência, eu levei uma garrafa que não se deforma lá em cima, que ela tem o volume constante. Coletei ar a 2.400 metros, foi um pouco mais acima de onde eu tinha ido antes. Trouxe esse ar, né? Fechado, lacrado na garrafa aqui pra baixo, pesei ele com uma balança de precisão. Nessa balança de precisão, acusou um peso, né? Uma massa. Eu abri essa garrafa e medi o ar aqui, deixei ela equilibrar a temperatura, né? Tudo mais. Pressão. Fechei essa garrafa e pesei. E a massa aqui embaixo, né? Contida nesse mesmo volume, a balança apresentou uma medida de massa maior aqui embaixo. Ou seja, lá em cima, menos massa que aqui, pra um mesmo volume, né? Dado que a densidade é massa sobre volume, a gente acabou medindo uma densidade menor. Enfim, ele não me respondeu isso. Depois, o segundo pilar da minha argumentação era que ele, Roberto Scur, estava fazendo confusões com conceitos de índice de refração absoluto e índice de refração relativo nos vídeos que ele apresentou, no vídeo que ele apresentou antes, né? Que eu reagi. Enfim, e que eu, pra resumir essa minha apresentação, eu não via como esse debate seguir, né? E ser produtivo, se esses dois pontos não ficassem muito bem respondidos, né? Discutidos, explicados pelo lado dele. Essa foi basicamente a minha apresentação. Os 19 minutos dessa live que está no ar, começa a fala do Roberto. Eu não vou reagir ao debate inteiro, mas a introdução que ele fez, eu gostaria de reagir, né? Então, eu vou deixar rolando aqui, acelerado, uma vez e meia, mais ou menos, pra gente não ficar 10 minutos aqui. Eu quero só falar sobre os pontos importantes da fala dele de introdução. E aí, depois, a gente vai pras perguntas e respostas. Eu vou tentar explorar o ponto chave de cada uma dessas perguntas e respostas foram feitos tanto por mim quanto pelo Roberto, né? Pra vocês verem mais ou menos qual foi o teor do debate. Então, vamos lá. Vou deixar o Roberto falando aqui. Então, o Felipe Brandão, ele começou citando mais a metade do tempo, falando de um experimento que ele fez no passado, onde ele pegou uma garrafa de ar lá na altitude da cidade dele e ele subiu aos Andes a uma altura lá, não me lembro exatamente quanto era, mas acho que eram uns 4 quilômetros, talvez, né? Então, ele sai de 900 metros de altura ou 700 e sobe a 4 ou 3, não me lembro, depois ele pode refrescar. Bom, já vou aproveitar pra refrescar agora, né? Eu já tinha falado antes, mas eu não fui a 4 quilômetros de altura, foi a 2.400 metros de altura, né? 2,4 quilômetros. E partir de aproximadamente 600 metros, né? São 590 metros aqui na casa onde eu tô curando agora. Depende do ponto da cidade, mas gira aí em torno de 600 metros, né? sobre isso. Eu nem consultei esse assunto porque a princípio a proposta do debate era pra fazer uma conversa sobre os dois vídeos que ele fez em relação à minha apresentação de como se calcula o índice de refração na atmosfera. Então, eu fiz um vídeo com uma hora e 40 onde eu detalho utilizando ferramenta de CAD, CAD tridimensional e explicando como se calcula esse índice na atmosfera. Só pra contextualizar vocês, tá? Eu não combinei nada com ele antes, tá? Qual seria o assunto do debate? A gente não combinou assim, ó, vamos nos limitar a falar disso, disso. Isso não aconteceu. Então, assim, eu sei que ele não tá reclamando, mas essa fala dele não tinha previsto. Bom, o debate pode ser uma caixa de surpresa. Eu não me preparei pra esse debate. A única coisa que eu preparei, sim, foi eu ataquei esses dois argumentos dele, né? Densidade invertida, uso da segunda lei da refração, equação de Snell-Decard. Eu faço uma contraposição a que a topografia fala a respeito disso, principalmente, pela boca de topógrafos. No caso, ali, foi o Carlos Lima que participou de um debate e eu utilizei as falas dele que são de acordo com o que a literatura da topografia fala, né? Pois é. Ele diz aqui que fez um contraponto. Na verdade, ao meu ver, o que ele fez foi utilizar uma retórica de distorção de narrativa porque quando ele analisa o que o Carlos Lima falou num outro debate que teve, ele simplesmente põe palavras na boca do cara. Diz que o cara usou um coeficiente lá. Ele se confundiu porque o coeficiente era K, tem um K minúsculo, um K maiúsculo. Ele realmente quis distorcer a fala do Carlos Lima, né? Para dizer que ele não entende nada, chamou ele de incompetente e tal, fez umas piadinhas sem graça com o negócio de ribanceira, etc. Enfim, eu vou tentar não interromper muito aqui. Deixa ele falar. Então, eu utilizei a topografia como ciência oficial para fazer uma explicação de onde que a ciência oficial está errando na hora de tratar a atmosfera e o desvio da luz. Então, como ele fez dois vídeos, a princípio está com a assinatura não apenas dele, mas do pessoal da Esférica East, que é um conjunto lá de pessoas da área, de professores de física, de pessoas que têm canais, se formaram nessa área e a área correlatas, e eles todos assinam, apesar de a princípio ser a mulher do Google que teve coragem de falar ali porque nenhum deles apresentou, nem o Felipe. Essa é a parte mais engraçada da introdução dele. Ele fala que tem a assinatura da Esférica East, a mulher do Google falou porque ninguém teve coragem, mas eu vou explicar só para você entender, Sr. Roberto Scope. Eu, aquela vinheta que eu coloco no início ali, Cref, Esférica East, é só uma maneira de divulgar o trabalho de um grupo do qual eu faço parte. Eu não peço a benção deles lá, a benção do grupo Esférica East, para publicar meus vídeos, eu publico a hora que eu quero sobre o que eu quiser e sim, eles são uma referência para mim, mas no sentido de consulta. Olha, eu vou falar sobre tal tema, onde é que eu posso achar sobre tal assunto, encontrar alguma informação? Eles vão me ajudar, a gente se ajuda, cada um no seu quadrado, na sua área. Eu não me meto a falar de coisas que eu não sei sem consultar. Quando eu vou falar de física que eu não sei sobre um determinado assunto, eu vou lá falar com o professor de física, quando eu vou falar, sei lá, de aviação, eu vou lá falar com o piloto. É assim que funciona. Pessoas sensatas fazem isso. Pegando as respostas deles, eu queria debater tecnicamente em cima dos argumentos que ele utilizou e em cima daquilo que eu apresentei. Então, eu não havia preparado para falar sobre essa situação, das garrafas, da viagem dele, não era esse o tema do debate, mas eu darei falar sobre isso sem problema algum. Só que eu gostaria primeiro de explorar a questão da refração atmosférica, porque como ele falou, são dois pilares, ele considerou dois pilares. Eu digo que existem mais pilares para sustentar essa explicação que eu tenho dado nos últimos tempos sobre como funcionam as densidades no nosso mundo. Eu coloco que o mais denso está acima, o menos denso está abaixo. Então, ele escolheu esse experimento de fazer uma, pesou a garrafa a 900 metros de altura, ou 700, e a 4 quilômetros de altura. Ele fez essa comparação e com isso ele tenta sustentar que sim, o menos denso está acima. Então, a gente pode falar sobre isso, mas eu queria começar primeiro com o assunto da refração. Porque o assunto da refração, da luz na atmosfera, ela tem um vasto material também, qualquer topógrafo faz levantamentos, tem livros infindáveis falando sobre isso na topografia, e é algo que pessoas comuns conseguem divisar, conseguem experimentar, ao olhar objetos à distância, principalmente, ou ao olhar, no intuito que eu utilizei no meu vídeo, foi pegar um bloquinho de vidro de um vídeo feito por um estrangeiro, eu peguei aquele bloquinho de vidro que utiliza a técnica de cálculo do índice de refração, e esse vidro fica mais fácil de entender o desvio da luz acontecendo, porque não é composto de retas feitas num simulador. A gente não enxerga retas, digamos que seria a representação que a física dá simplificando para uma onda eletromagnética, uma onda luminosa. Então, de uma forma esquemática, é apresentado pela área da física, a ótica, que trabalha com isso. Ele falou, lei de Snell-Descartes, seria uma equação de Snell-Descartes, não seria Descartes. Eu falei Snell-Descartes? Eu errei, você também errou. A pronúncia certa é Descartes, porque esse cara era francês, então, só para vocês não me dizer que eu estou errado, mulher do Google, como é que fala Descartes em francês? Você podia me dar uma ajudinha aí, porque o Roberto está me criticando. Descartes. trafegando num meio homogêneo, ela não vai desviar, ela vai transitar sem desvio. Então, é a transição de um meio com outro que proporciona esse desvio. E a diferença de meios está associada não somente à questão da densidade do meio, mas também tem outros fatores que afetam a questão do desvio da luz. Então, nessa conversa aqui que eu quero ter, é um debate, sim, mas eu vou apresentar os argumentos, aquilo que ele falou durante o vídeo, usar as frases que ele mesmo, a mulher do Google, falou, e eu vou explicar cada uma delas ponto por ponto. E a gente vai acabar discutindo com réplica e tréplica sobre o que está sendo dito. Mas, em relação à questão da densidade ou das densidades maiores acima, existem vários outros fatores. Por exemplo, a questão da visualização de miragens inferiores quando você está observando uma ilha ou uma cidade ou qualquer objeto à distância que seria além da linha que a ciência oficial fala, que vivemos uma bola e a partir de 4, 5 quilômetros já vai começar a haver o limite final onde começaria a descer a imagem caindo na bola. Então, quando a gente consegue visualizar além dessa distância que a bola permitiria que um objeto fosse avistado, e a gente enxerga além da imagem que teria que ter subido para sair daquela barreira de água, por exemplo, se eu estou fazendo um avistamento no mar, vai ter uma barreira de água. E você observa uma ilha e essa ilha está aparecendo, ela teve que subir. E quando isso acontece, a ciência fala que é a refração. É a refração que fez a imagem subir. Porém, uma refração que faz a imagem subir, ela não poderia, segundo a ótica, segundo a física, fazer essa mesma imagem que subiu apresentar uma miragem inferior nela. Olha, esse é um ponto muito importante que inclusive eu toquei durante o rebate. Isso aí já é capim velho que ele está mastigando porque um senhor chamado Marcelo Andarilho, que anda meio sumido aí porque realmente lidar com o terraplanista não é uma coisa muito agradável. É só para quem tem muito estômago mesmo. Mas ele fez uma experiência inacreditavelmente precisa, ilustrativa, e ele não fez uma experiência. Tem um vídeo dele que tem quatro experimentos. Vou deixar na descrição do vídeo aqui que ele simula praticamente em escala tudo o que acontece com uma ilha que se chama Ilha Sumítica no litoral paulista. Ele mostrou depois de um vídeo bem chumbrim, bem chumbrega que o Martins fez lá, mostrando que eu avistei a ilha. Na verdade, ele estava avistando o topo da ilha e o Marcelo foi lá, ficou desde de manhã olhando, não via, não via a ilha. quando as condições atmosféricas estavam favoráveis e a refração, sei lá, estava num nível tal que permitia que a ilha fosse vista, conforme a gente mostra em várias experiências. Ele reproduziu basicamente, ele foi a campo, fez as visualizações, inclusive em alturas, em horários diferentes, anotou tudo, mostrou quanto que estava a umidade do ar, quanto que estava a pressão atmosférica. Ele fez toda uma coisa que eles não fazem, que é mostrar que condições ambientais você estava no momento. Temperatura da água, altura da observação, o Marcelo Andarilho, ele simplesmente arregaçou a cloaca de todos os pombos com aquele experimento ali e eles não têm, eles nem gostam de ouvir falar isso, falou o Marcelo Andarilho, meu Deus do céu. Aí vem o ad homenem, o ataque ao cara, ao experimento e tudo mais, mas é o seguinte, você terraplanista que tem um mínimo de honestidade intelectual, vai lá no canal do Marcelo Andarilho e dá uma olhada lá, quatro experimentos em um, ele faz experimento com laser, mostrando o material que ele aplica lá, que é um produto para refrigeração, ele mostra que ele é mais denso e ele evapora rápido e tal, mostra a deflexão dos raios luminosos e mostra exatamente a realidade, o que aconteceu lá na Ilha Sumit. Desculpem essa intervenção tão longa, mas eu não podia deixar passar isso aqui porque realmente isso aí que o Roberto está colocando é capim velho. Porque seria uma refração de uma refração, então isso é totalmente contrário à ótica, e isso é um pênalti muito severo que até hoje nenhum dos professores de física, nenhum das pessoas que lidam com esse assunto, ninguém lá do Esférica Ist, teve condições de explicar dentro da física. Já foi explicado várias vezes, não precisa nem do Esférica Ist, fala com o sistemático, ele mesmo admite que ele é leigo e tal, mas ele consegue lá nas lives dele, já explorou esse assunto de reflexão da miragem, várias vezes ele falou isso e já mostrou inclusive exemplos. Então, meu amigo, isso aí é capim velho. Então, a gente vai tentar sair de palavras jogadas ao vento, dizer que não sabe, não explicou, não é possível, e vou, da minha parte, pelo menos, eu vou tentar explicar tecnicamente e não retoricamente, porque provando com esses experimentos, assim como ele está puxando o que importa dos experimentos do Felipe Brandão, é aquele experimento que ele fez na prática, ele pesou realmente a garrafa, e isso chega a ser uma conclusão, existe um fato, que é a medição que ele fez, e qual é o método que ele utilizou para fazer essa medição, e qual é a conclusão que a gente chega com isso. A mesma coisa em relação à refração da luz na atmosfera, porque a atmosfera, ela existe, ninguém pode negar que existe a atmosfera e que ela é composta de matéria. A atmosfera não é um meio indiferente a nós, que a gente precisa dela para poder respirar. Então, se existe a atmosfera, qual que é a implicação da atmosfera no desvio da luz? É esse o ponto fundamental desse primeiro pilar, como que isso afeta o desvio da luz. Então, vou responder ao vídeo dele, passo por passo, e aí espero que a gente consiga avançar um pouco mais no entendimento do que é a refração da luz e como que isso implica na nossa concepção de formato da Terra. Então, a princípio, esse é o primeiro minutos de conversa e vamos em diante. Aos 29 minutos e 46 segundos, rola a primeira rodada de perguntas, que começa com o Roberto. A primeira pergunta do Roberto foi a seguinte, ele analisou uma parte do meu vídeo onde eu digo, vamos relembrar o conceito de índice absoluto de refração. N, índice de refração, é igual à velocidade da luz, dividida pela velocidade da luz no meio. Velocidade da luz no vácuo, dividida pela velocidade da luz no meio. Sendo que a velocidade da luz no vácuo, ela foi estabelecida por vários experimentos. Então, prestem atenção na pergunta do Roberto. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, em qual meio tu encontraste vácuo para teres considerado que o índice de refração absoluto é o que deve ser considerado quando se calcula o índice de refração que ocorre dentro da atmosfera. Porque o índice de refração absoluto está relacionado ao vácuo e ao meio, como aquela equação que tu colocou demonstra. Então, essa seria uma pergunta que eu gostaria que tu respondesse. Eu não vou nem usar todo o tempo, que ele ficasse em uma pergunta e resposta e que tu tivesse toda a liberdade de explicar dentro daquele tempo máximo, mas quanto mais perguntas um puder fazer para o outro, melhor. Então, se a gente puder ser objetivo nas perguntas e nas respostas, acho que a gente vai poder chegar ao termo do nosso debate, que é entender como funciona essa questão. Então, eu vou, encerro por aí, onde que tu encontraste no vácuo, um vácuo para ter considerado que o índice de refração que deve ser utilizado é o absoluto para fazer o cálculo dentro da atmosfera. Ok, então, Felipe Brandão vai ter os cinco minutos agora para a resposta, ok? Tá. A pergunta não é onde tu encontrou, Roberto, isso foi uma definição. Definiram? Definiram? Assim como, vou fazer uma analogia aqui. Quando a gente está discutindo alguma coisa, quando uma pessoa está dando uma referência para outra de alguma coisa, você precisa definir algumas coisas. Você não vê conversa de maluco, por exemplo, nível do mar, nível das maré, quando a gente mede uma altitude de um morro, 500 metros. Porque isso mete em referência a o quê? Em referência à estrada lá no pé do morro, em referência à base da cidade, em referência ao nível do mar. O índice de refração do vácuo, quando se começou a estudar esses fenômenos de refração, de luz e tudo, isso foi medido. Quando você vai num laboratório, um laboratório que tem um refratrômetro, procura depois no Google o que é o refratrômetro, o equipamento. O refratrômetro, ele é um equipamento que serve justamente para caracterizar o material óptico com relação ao seu índice de refração absoluto. Ou seja, o índice dele em relação a ser porque senão eu falo sim para você, Roberto. Olha, quer fabricar um óculos, eu tenho esse vidro aqui que o índice dele é 1,40. Pô, mas 1,40 em relação ao quê? Em relação ao ar, em relação à água? Não. O índice absoluto é sempre em relação ao vácuo. Assim que como eu estou no alto de um morro, sei lá, lá no Everest, 8 mil metros, 8 mil e tantos metros, em relação ao quê? Ao nível do mar. Entende? Então, não sei se na ideia vocês estão pensando, ah, o cara pegou, fez uma câmara de vácuo, mediu o ar lá dentro. Eu vou ser sincero, eu nunca fui em um laboratório para ver como é que o cara caracteriza um material. Eu sei, eu sei que, por exemplo, isso aqui que vocês estão vendo aqui atrás, eu tenho um telescópio aqui, tá? Eu tenho um telescópio, eu tenho o ovulário, eu colimo esse telescópio, eu sigo recomendações do fabricante e quando eu vou comprar alguma coisa, tem lá as especificações dessa lente. Alguém, para vender essa lente com essas especificações para mim, para ensaiar ela em um laboratório, usou uma referência. Então, o que acontece? Quando eu falei para você que eu fiz uma experiência, que eu mostrei para você que se você pega, aplica Snell, é uma relação entre dois índices de refração no lado esquerdo da equação. É uma relação entre dois senos do lado direito da equação. E você ignora o denominador, por exemplo, se você ignorar o que está no denominador como sendo 1, você está fazendo uma aproximação para o índice do ar equivalendo ao índice do vácuo. Está dizendo, não, eu vou considerar que o índice do ar é 1, igual ao do vácuo. Mas, medida em laboratório em condições normais de temperatura e pressão, esse índice é 1,0003. O 3 está na quarta casa decimal. Então, quando você ignora esse 3 na quarta casa decimal, para fins práticos, você não está cometendo um erro muito grande. Isso aí não vai mudar a sua vida. Ninguém vai ficar cego de usar um óculos cujo índice do ar foi aproximado pelo do vácuo. E, de fato, essa é a diferença. A luz, a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no ar, ela é praticamente a mesma. O que acontece, os efeitos da refração que provocam desvios na luz é pelo gradiente, ou seja, pelo gradiente de densidade que vai se formando. O que provoca realmente uma coisa significativa é a variação e não em si quanto é esse índice. A gente não vê a luz desviando, por exemplo, dentro do mesmo meio. Ela se propaga em linha reta. O que provoca o desvio dela é a relação entre o meio incidente e o meio onde ele sofre a refração, o meio refratado. Bom, eu não vou usar os cinco minutos dele, mas uma coisa ele falou, que é o seguinte, referência. Por que a gente adota uma referência? Para não virar conversa de maluco. Inclusive, num dos reacts do Roberto, ele fala, ah, eles falam que existem vários experimentos que tem vácuo e não sei o que. Sim, tem. Inclusive, eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante, eu falei, olha, eu não sei exatamente o que acontece num laboratório, se eles fazem uma câmera de vácuo para ensaiar o material, mas existe sim relatos históricos de como que a velocidade da luz foi determinada, tá? E, se eles fossem um pouco mais, digamos assim, curiosos, eles teriam feito essa pesquisa. Prestem atenção nesse diálogo aqui do Roberto com o Bruno, pós-debate, né, na reação que eles fizeram, que é também uma parte, eu também não vou reagir a tudo, eu só peguei dois pedacinhos que eu pesquei assim no ar, só para vocês entenderem como que é a dinâmica deles, né, com o gado deles, dá só uma olhada aqui. Vou pedir um segundo, quero pedir ao pessoal, dedo no like aí, o pessoal que chegou agora, grande abraço para vocês, dedo no like, sem pena, você vê que mais uma vez ele utilizou a Lugento, nós temos milhares de experimentos, né, de velocidade da luz no vácuo, nós temos milhares, milhares, nós temos, nós temos milhares, 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 e a gente percebe, né, que é sempre esse mesmo argumento de autoridade, temos milhares de livros, milhares de arquivos, e não mostra um, é sempre assim, vamos lá, vamos lá. Poxa, Bruno, então não mostra um, né, tá bom, vamos lá, é com dois minutos de busca no Google, tá, eu cheguei a esse verbete aqui da Wikipedia, provavelmente é uma limitação para você, porque ele está em inglês, né, e aí é o seguinte, Speed of Light, nesse, só, só no, nas referências daqui, desse verbete do Wikipedia, você encontra 158 assuntos relacionados ao assunto medição da velocidade da luz, tá, se você fosse um pouco mais honesto, né, você poderia falar isso aí para os seus, para os seus seguidores, né, mas não tem problema não, olha só, de todos que eu vi aqui, esses aqui foram os mais importantes, os mais significativos, de peso, porque vários desses experimentos podem ser repetidos hoje, se você quiser, em um laboratório, tá bom, vários que estão apresentados aqui, alguns envolvem conceitos de astronomia, outros envolvem mecânica, etc, outros envolvem eletromagnetismo, mas todos eles chegam a uma conclusão para a velocidade da luz, O meu favorito dessa lista aqui, gigante, uma lista histórica dos mais importantes, é esse aqui, um túnel, tá, com uma milha de comprimento, uma milha são 1.600 metros, esse túnel, na verdade, ele é um tubo, né, não é um túnel, é um mini túnel, um tubo, foram feitas através de tubulações, tem vários espelhos dentro desse tubo aqui, que foram utilizados para fazer com que a luz fosse e voltasse várias vezes, tivesse um trajeto grande, tem que ler a descrição para entender a experiência, foi feito em um tubo de vácuo, beleza? Esse cara, tá aqui nessa tabela histórica de todos os experimentos que começaram aí, pelo menos onde está documentado, ser feito desde 1638, já se estuda a velocidade da luz, tá, e aqui os valores que se chegaram através dessas experiências, a gente nota que no início eles não tiveram muito sucesso, foi inconclusivo, por quê? Poxa, em 1638 não tinha nem cronômetro com precisão para você fazer uma experiência desse tipo, né, então em 1675, Huygens fez isso, que deu 27% inferior, em 1729, James Bradley também fez um utilizando a aberração da luz, que é um fenômeno, onde você tem a fonte luminosa e a posição aparente dessa fonte é uma aberração, eles conseguiram através das luas de Júpiter, se não estou equivocado, deixa eu dar uma olhada aqui, exatamente, ó, fala aqui, ó, medidas astronômicas, então o tempo de trânsito da luz no vácuo do espaço foi utilizado para fazer isso, né, aí aqui a gente tem alguns outros experimentos que também foram feitos na esfera astronômica, chegaram alguns valores para a luz, né, mas o que mais me impressiona mesmo foi esse aqui, os caras construíram em 1930 a 35, cinco anos durou essa experiência, um túnel de 1600 metros para fazer essa velocidade da luz, e olha só no que que os caras chegaram, tá, o cara que fez isso aí foi Albert Abraham Mikkelsen, ele chegou a um valor de 299.796 quilômetros por segundo, um erro de apenas 12 partes por milhão diferente do que a gente conhece hoje. Tá, agora sim, ó, cavidade ressonante aqui, ó, essa cavidade ressonante com uma medida conhecida, você tem o comprimento de onda, você tem a frequência, acabou, você determina a velocidade de propagação dela, da onda, que é o quê? Igual a velocidade da luz, porque a luz também é uma onda eletromagnética, uma onda de rádio, de rádio frequência, ela se propaga com a mesma velocidade da luz. Então é isso, eu vou parar de falar desse assunto aqui, porque eu já cansei, mas assim, depois desse debate, desse pós-debate, que eu não analisei todo, eu só peguei ali por cima, né, a gente nota que realmente discutir com o terraplanista é quase que uma perda de tempo. prestem atenção, tá, prestem atenção nessa fala, agora, desse react que eles fizeram, isso foi o pós-debate, né, lá no canal do Bruno, presta atenção. Beleza, a redução que houve da massa foi de, a redução foi de 0,26% diminuiu a massa, 0,26%, tá, porém, agora vamos fazer outras, outras considerações, 6% mais leve, o ar coletado a 2,4 km, em comparação com o antes, com o ar coletado a 700 metros de altura. aí, esse aí é o, é o Nirvana, dos caras, né, então aí, no melhor lugar que o mundo, ó, provei que existe menos, menos densidade acima, porque existe menos massa, tá. É, meu filho, olha só, tem menos massa no mesmo volume, densidade é massa por volume, se tem menos massa no mesmo volume, tem menos densidade, rapaz, eu não sei em que mundo vocês vivem, você acabou de admitir que a massa diminuiu, agora eu quero ver qual é o malabarismo que ele vai fazer para dizer que a densidade aumenta, vamos lá. Só que, a variação que houve de pressão foi de, houve uma redução de 19,91% de pressão, ou seja, a pressão lá em cima era 20% menor, e a temperatura lá em cima era 8,33% menor, então eu tenho pressão e temperatura muito, o diferencial muito... Viu só que interessante? Se ele acertou esse cálculo aí, a variação de pressão foi muito maior que a variação da temperatura e é por isso que a densidade cai. Se a gente jogar isso aí dentro da equação de Clapeyron algebricamente arranjada para mostrar a densidade no lado esquerdo da equação, isso é fácil, eu já mostrei isso em vídeo, e com essa conclusão dele de que a pressão decai muito mais rápido que a temperatura à medida que a gente vai subindo, acabou, meu brother. A densidade ela cai com a altitude. Muito obrigado por você ter facilitado a minha vida. Muito grande em relação a 700 metros e 2 quilômetros e 400. Vamos lá, o que significa que o que ele utiliza, o método que ele utiliza é nas condições normais de temperatura e pressão. Ele pediu uma constante para fazer a equação, mas a gente não respeita essa mudança de... Não existe isso, Bruno, não vem com o Lero Lero, que não existe, que não respeita essa mudança. Constante é constante. Constante universal dos gás R é R. Número de mols, número de avogrado é número de avogrado. Agora, você vir, ele não respeita. Isso aí é migué, brothers. Estão tocando um migué aí. Ele usa uma constante para a mesma coisa o tempo inteiro. É isso? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então vai... Brother, não teve constante em não, cara. Não teve constante em não. Se você estiver falando do experimento anterior da garrafa, do... da minha caixinha mágica lá, né? Sim, eu utilizo equações que têm constantes, que são universais, são referências. Agora, se você está falando... Meu irmão, é uma garrafa, brother. Eu peguei uma garrafa, pesei ela lá em cima e pesei aqui embaixo. Não tem o que mudar com isso aí. Não tem como dar certo. Isso aí é a balança? A balança que vai fazer isso? Não, a balança ele deixou ela no mesmo lugar. Ele não levou a balança junto. Tá? Ele não levou a balança junto. A balança estava no mesmo lugar. Ah, pois é, né? Estavam falando aí lá no debate lá que eu tinha levado a balança, que o peso, se eu meço meu peso aqui embaixo eu vou lá pra cima, meu peso muda. Pois é, né, seu Roberto? Que engraçado. Presta atenção nessa explicação que ele vai dar pro gado. Olha só o que ele... Olha só, eu já expliquei. A minha balança, a calibração que ela tem aqui é a mesma, não mexeu, ela ficou aqui. Pesei a garrafa aqui, né? Fui lá em cima, trouxe o ar, pesei, abri, pesei de novo a garrafa. As duas medidas dela com ar lá de cima e com ar daqui de baixo foram feitas aqui. É a mesma calibração. Peso de um. Ou seja, quando eu faço isso, eu estou deturpando o peso de uma tara. Se ela tem 100 gramas, ela tem 100 gramas só no local. Se eu mudar ela de posição, ela já não tem mais 100 gramas. Entende isso, Bruno? Eu pego e vou lá nas condições normais de temperatura e pressão. Eu pego e crio uma tara, um pezinho de aço, vamos supor, que pesa nas condições normais de temperatura e pressão, ela pesa 100 gramas. Tá? Só que se eu pegar essa tara, que ela não vai mudar, não vai perder molécula. Se eu subir na altitude, ela vai continuar tendo o mesmo ferro ali. Só que se eu for pesar ela, vai pesar menos. Entende? Então, aí, você pega a balança para ajustar ela na altura, você tem que fazer uma nova tara, um novo zeramento. Então, aqui, zero de novo. É que nem quando você vai no buffet por quilo, ele tem que descontar o peso do prato. Então, ele zera o prato para conectar o prato. só uma pergunta. Então, teria alguma possibilidade dele ter feito isso de maneira certa? Ele teria a possibilidade de fazer de maneira certa, mas ele não sabe. Ai, Roberto, isso é muito engraçado. Ele não sabe. Tá bom. Então, quer dizer que eu deixei uma balança aqui com uma calibração paradinha, eu tive esse cuidado de não levar ela para lá, e você continua dizendo que eu fiz errado sendo que eu usei a mesma calibração. Poxa, cara, realmente, depois dessa, não preciso falar mais nada. Está na cara a desonestidade de vocês. Tipo, eu deixei explícito que a balança ficou em cima aqui. Eu não tirei ela daqui. Eu pesei o ar que veio lá de cima com a mesma calibração que eu pesei o ar, eu abri a garrafa, fechei e pesei de novo. Está aqui. O ar que... as duas pesagens foram feitas no mesmo lugar. O que importa para mim é a diferença que foi medida. E você sabe disso. Você sabe disso. Só que você é o quê? Desonesto. Então, beleza. Eu encerro por aqui o comentário sobre essa parte. Então, para finalizar esse vídeo que já está muito longo, realmente, eu tentei condensar o máximo que eu pude, mas foram duas horas de debate, depois o Bruno fez quatro horas de pós-debate, com o Roberto. Eu não vi tudo. Eu pesquei só algumas partezinhas bem específicas para mostrar como que eles são com o gado dele, como ele se comporta em um debate quando tem que debater e depois pausando o vídeo fica bem fácil falar o que quiser. Mas essa parte final do debate, o Roberto ficou por último para falar, então ele teve essa vantagem de falar o que ele quis no final e não ser, digamos, interrompido nem contestado. Eu até tentei escrever ali na tela algumas coisas, mas vocês vão entender o que aconteceu. Essa, para mim, foi a parte mais legal do debate, a mais divertida. Fiquem aí com ele, são dez minutos de lero-lero, de reclamação, mas eu vou botar rápido e no finalzinho está imperdível. Fiquem até o final. Ok, obrigado, Felipe Brandão. Agora as considerações finais de Roberto Escuro. Como é que você confundiu, né? Vai lá. Ah, pois é. Quem calcula seno das horas está prestando o quê? Físico-química. Eu já respondi a pergunta que tu fez. A energia é o que determina a massa. A mistura gasosa deu menos massa porque a mistura era composta por moléculas com menor energia cinética nelas. What the fuck? A energia cinética molecular não depende de uma força externa para ter uma medida. Ela depende dela... Energia cinética? Eu estou falando de massa, brother. Estou falando de massa. Eu medi massa. Foi a única coisa que eu medi. Massa, eu tenho o volume da garrafa que é o mesmo nas duas situações. Própria. Não existe gravidade. O balão de hélio... Ah, não existe gravidade. Tá, tá bom. Por que o balão de hélio sobe mesmo? Então, agora você vai ter a chance de falar. Por que o balão de hélio sobe, Roberto Scurro? Sobe. Sobe. Mas eu nunca falei. Eu, Roberto Scurro, eu nunca falei que era por causa de densidade. Então, não ponha palavras na minha autoria. Eu sempre disse que a razão de subir ou de descer é em função da energia cinética intrínseca nas moléculas. Ah, tá. Então, você acredita que você pode subir em cima de uma corda e puxar essa corda e levitar. É isso? Ah, claro. Porque dentro de um balão, a taxa de colisão das partículas, se você fizer o somatório das forças na parede do balão, é zero. Tá? Vou pegar um balão de ar. Se eu pegar uma bexiga aqui e soprar, fechar ele. Ele não vai subir. Ele não gera empuxo pra subir. Agora, na sua explicação, ele só sobe se a taxa de energia cinética das moléculas fizeram subir. É isso? Então, quer dizer que o hélio tem energia cinética e um balão de ar não tem. Olha o nível do absurdo que você tá falando, cara. ... moléculas. Então, assim, o balão do hélio vai subir se ele estiver com a temperatura compatível à do ambiente. Se tu reduzir a temperatura, ele vai descer. O mesmo balão de hélio. Então... Ah, então tá. Eu vou fazer uma experiência, tá? Eu vou congelar um balão de hélio na minha geladeira e eu vou ver se ele continua subindo ou não, tá? Promessa. Tô prometendo. Vou fazer essa experiência aí. Você está utilizando falácias do espantalho. Está despejando uma penca de assuntos aleatórios no balaio ao que não pode ser respondido em poucos minutos. É só um blá-blá-blá sem proveito nenhum. Uma coisa que tu falou ali no final, né? Ou muda o volume ou muda a massa. Tu tá esquecendo de que se mudar a temperatura também vai mudar. E a temperatura é igual a energia cinética molecular do sistema. O quê? Que eu saiba se eu reduzi se eu congelar ele a ponto de o volume dele se reduzir ao ponto onde o empuxo que ele gera não supera mais o peso dele e ele não sobe. Essa é... Aí eu concordo que a temperatura pode até influenciar. Mas é uma coisa absurda. Eu teria que congelar ele a menos 70 graus, sei lá quanto que eu tenho que congelar pra ele reduzir esse volume. Eu te prometo que eu vou fazer essa experiência, Roberto. Te prometo. Então desonestidade intelectual é ignorar isso. É ignorar que existe uma terceira forma de modificar a pressão e modificar a densidade. Depende se tu mantiver fixo o volume. Se tu aumenta a temperatura vai aumentar a pressão. Se tu não tiver um volume fixo tu vai aumentar a temperatura e vai aumentar a pressão porém vai haver uma disputa maior de espaço entre as moléculas. Então existe uma série de conceitos que são simplificados dentro da ciência, da física, daquela que defende a cosmologia pra tentar caber a falácia de que o mundo é uma bola. Isso está sendo desmontado a cada avistamento que é feito. Ai meu Deus, o que que tem a ver a densidade com a bola, né cara? O que que tem a ver a densidade com a bola? Meu Deus do céu. Sabia que numa terra pizza também existiria gravidade? É, existiria. Bom, deixa essa discussão pra depois. feita por um terra planista, por exemplo, o Bruno Alves foi lá, fez um time-lapse de uma ponte lá em Mauá, estava a 17 km da ponte, ele deixou menos de duas horas um time-lapse e a ponte oscilava, subia, descia mostrando, provando, provando que a atmosfera ela não pode ser desprezível. A atmosfera determina o desvio. A gente não considera a atmosfera desprezível todo o tempo. Isso vai depender das condições. Ali no Bruno, o Bruno fez essa filmagem próximo da água, né, mirando lá pra ponte lá. A gente não sabe condição ambiental nenhuma desse dia. Claro, os experimentos leigos nunca trazem nada. Eu posso te mostrar também um exemplo onde é feita uma time-lapse de um ano de um topo de uma montanha e esse topo não varia. Ele fica exatamente na mesma posição. Um time-lapse de um dia ou de um ano. A gente tem esses vídeos, tá? Quero que você me cobre isso depois. ...da luz, as suas condições termodinâmicas da atmosfera vão dizer se vai ser menos ou mais a densidade do meio e consequentemente o desvio da luz. Então, fazer um levantamento topográfico dizendo que deve ser desprezado a atmosfera é simplesmente inacreditável. É inacreditável que tantas pessoas profissionais corroborem, repitam essa falácia, essa coisa louca de dizer que a atmosfera não é um meio capaz de desviar a luz. Dizer que porque eu estou numa ribanceira, né, aí então a atmosfera é desprezível. Vocês não têm nem noção, nem noção do quanto desmoralizante é utilizar esse tipo de argumento. Bom, esse tipo de argumento, quem construiu foi você. Quando ele falou de uma ribanceira, ele estava falando de outra coisa. Mas eu vou deixar para ele mesmo explicar caso ele queira. Eu acho que ele também não tem o menor interesse porque você coloca a coisa na boca dele e diz que ele que falou, então, né, como você fez com o coeficiente K, então? Para tentar afirmar as suas crenças? A verdade é essa. A terra bola, essa teoria de uma terra bola, ela não passa de uma seita, uma seita ocultista que difundiu sobre a humanidade, despejou um balaio de gato, de fraudes, de... Olha quem fala, né? Terraplanismo, seita. Melhor não reclamar muito, não. Distorções, sofismos matemáticos, distorcendo termos constantes e fez com que todos nós acreditássemos que era a realidade essa história de espaço, essa história de vácuo espacial, de galáxias, de bilhões e bilhões de anos-luz, e a gente está fazendo aqui o que vocês, não no teu caso, tu é engenheiro elétrico, mas as pessoas, os profissionais que estavam aí militando na física, mestres, doutores, professores, cientistas, vocês é que deveriam ter feito isso, muito antes de nós. Então, nós começamos a estudar e quanto mais nós aprendemos a física, entendemos e interpretamos os experimentos, como esse aí da ponte lá em Mauá, esse aí, ele é diferente de um avistamento que nem lá em Macaé que o Bruno fez, que estava a 46 quilômetros, ou que o Martins fez lá na Ilha Sulítica, esse de Macaé, ele é arrebatador, porque vocês não vão conseguir dizer absolutamente nada quando vem aquela ponte inteira, a imagem inteira, não é só um quadradinho da ponte, é toda a extensão da ponte enquadrada no ângulo da câmera, tudo aquilo oscilando em menos de duas horas, isso prova... Falou o cara que reclamou do espantalho, né? ...a topografia... Dá-lhe lero-lero, aguenta, gente, falta só três minutos... Passar para os seus adeptos, para os seus seguidores da seita de que a atmosfera deve ser desprezada para poder caber uma curvatura que não existe, que depende de raio de terra para poder justificar a refração, é por isso que todos vocês estão aí alistados nas hostes dos enganados e enganadores, porque aquele experimento ele tem que selar, selar o caixão dessa teoria, assim como selar o caixão vários outros aspectos, aquela luz do laser curvando para cima, vamos esperar que vocês façam uma outra para empatar. Opa, agora sim, essa da luz do laser se curvando para cima, eu nem vou entrar em muitos detalhes aqui não, mas eu perguntei sobre isso no debate para ele, uma das perguntas que eu fiz foi a seguinte, Roberto, essa luz do laser se curvando para cima, você tem algum outro exemplo de algum outro lugar que isso aconteceu? Não, não tem, ele só achou um vídeo na internet disso aí, e com esse um vídeo do laser se curvando para cima é uma situação muito pontual, situação essa que eu já mostrei que pode acontecer, sob algumas condições, mas que não é uma coisa geral, não é uma condição permanente, definitiva da atmosfera, aí ele pega uma coisa que aconteceu uma vez e diz que ela é generalizada, é como se ele visse um cachorro pintado de rosa uma vez na vida, de longe, que não viu de perto, viu um vídeo de um cachorro rosa e agora ele vai sair dizendo que existem cachorros rosa. eu quero ver uma outra luz de laser, ao invés de curvar para cima, curvar para baixo, avistamento que o andarilho fez, tiro no pé, mostrou uma miragem superior. Ah, isso é uma outra coisa, avistamento que o andarilho fez, tiro no pé, não, eu comentei sobre o experimento do Marcelo andarilho, que realmente foi um negócio sensacional, no meu ver, o Marcelo andarilho, cara, quando ele fez aquele experimento, aquela reprodução da ilha sumítica em escala, utilizando um gás lá, que tem uma densidade maior e mostrando o que a refração faz com um objeto atrás de uma curvatura, eles não gostam nem de ouvir, eles odeiam o Marcelo andarilho, aliás, ele anda sumido, um abraço, Marcelo andarilho, bem que você faz de andar sumido dos terraplanistas, porque realmente a convivência com eles não é nada agradável. Não acontece, se tiver, não acontece a miragem inferior, ajuda a sacudir a cabeça, tem que provar, mostra, faz uma simulação colocando uma miragem inferior àquela simulação que ele fez, deu um tiro no pé, porque ele botou um meio mais denso, a imagem bateu e refletiu para cima, tinha que ter refletido para baixo e não para cima, ficou de ponta cabeça, ele fechou aí a câmera, então é isso, eu vim aqui para o debate, porque tu fez dois vídeos e tu pediu direito autoral para o meu vídeo, você fez um react do meu vídeo de uma hora e 40 minutos e você pediu direito autoral como se fosse seu. Ah, bom, essa parte aqui, eles não me deram a oportunidade de explicar, mas eu vou explicar rapidinho, eu fiz um direito, eu pedi direito autoral em um vídeo para dar um strike de propósito, eu fiz uma reclamação de direito autoral sobre uma live que aconteceu no canal do Bruno de propósito para ferrar com ele, porque eles fizeram uma sacanagemzinha comigo durante o vídeo, durante a live lá, colocaram umas imagens não autorizadas também do meu lado, então eu pensei, poxa, eles reproduziram o meu vídeo na íntegra aqui e vou dar um strike no Bruno, nem que seja só para sacanear ele para ele ficar uma semana sem poder fazer live, já que me sacanearam lá com a concessão dele, eu também vou sacanear, fiz, e não me arrependo disso, e ri para caramba, e meus amigos também adoraram ver o Bruneco ficar uma semana sem poder fazer vídeo, né, vocês não me sacanearam, eu também sacaneei, e não tem vergonha disso, agora vamos para outra sacaneada, vamos explicar outra sacaneada aqui, nós estávamos no canal do Bruno Alves fazendo um react do teu react, do teu react, então o que eu chamo isso? Isso é roubo, você me roubou, e aí me pediu direito autoral no canal do Bruno, e sabe qual que é a parte mais engraçada disso? Eles fizeram tipo uma contra, fizeram uma reclamação para o YouTube, e o YouTube não acatou a reclamação deles, deu razão para mim, por quê? Porque eu estava fazendo fair use, sabe o que é fair use? É um uso justo, eu peguei o teu vídeo, comentei sobre ele, alterei algumas coisas, fiz algumas piadinhas ali, tudo dentro das regras do YouTube, das regras da plataforma que vocês usam, da qual vocês deveriam estar de acordo com o que vocês usam, né, então foi isso, agora, vamos lá que tem mais um detalhezinho bem importante. Fica picada isso, o texto fica vindo, mas isso aí é muito, muito desonesto, cara, porque se fosse teu, aí ok, pode pedir direito autoral que realmente é teu, mas era um react do meu vídeo, então esse tipo de comportamento, ele é desmoralizante. Eu achei muito desmoralizante mesmo, mas também achei muito engraçado, muito engraçado, você não sabe como a gente riu disso, sabe por quê? Porque foi intencional, o vídeo é seu, mas estava lá no canal do Bruno, comentando um react meu, então eu pedi direito autoral, mesmo sabendo que talvez não desse nada, só para sacanear mesmo, e só de ver vocês bravos, já valeu muito a pena, eu faria umas dez vezes se fosse possível. ao invés de tu responder com uma ciência verdadeira, com uma ciência honesta, o que que você fez? Você foi lá e fazer vídeos com a minha filha, colocando a minha filha no teu vídeo, fazendo chacota da minha filha. Opa! Essa parte que não me foi dada a chance de responder no debate, foi por isso que ele quis ficar por último, para ele falar isso, e eu não poder falar nada, mas estou falando agora aqui. Realmente, eu sinto muito, ter envolvido a sua filha no negócio, mas é o seguinte, é chato, dói quando é com a gente, né cara? Você pegou uma foto também não autorizada, minha, e publicou no seu vídeo, fazendo cyberbullying, né? Porque eu estava vestido de mulher no carnaval, sei lá, em 2004, 2002, olha só quanto tempo tem isso, mais de 20 anos atrás, e tinha gente da minha família ali naquelas fotos, tá? Aqueles amigos que estão ali nas minhas fotos, eu considero também família, ou seja, você está expondo pessoas importantes para mim, numa coisa que não tem nada a ver, eles nem sabem que você existe também, terraplanismo, eles desprezam isso tanto quanto eu, enfim, o que que eles tinham que estar fazendo ali naquela foto ali, né? Família, aonde foi que eu coloquei uma filha minha aqui para falar contigo, ou para falar com qualquer um de vocês, o que que a minha família tem que ver com o fanatismo de vocês? É, pois é, o que que meus amigos tem a ver com o fanatismo de vocês? Vocês são muito desonestos em todos os aspectos, então é isso que eu devo reclamar aqui, porque a covardia, né, tomou conta do pessoal aí da esférica este, né? Vocês estão perdendo, perdendo de mareio, e ao invés de tentar recuperar na ciência, fazem apelo, eu mostrei a tua fotografia porque tu deixou ela pública, e é eu e tu. Ah, então, você mostrou porque deixou ela pública, né, a sua filha não deixou público, não? Como é que você acha que eu consegui? Eu invadi o perfil dela? Eu não estou envolvendo a tua família, eu não estou envolvendo a tua mãe, a tua mulher, se tem mulher, se tem marido, ou se tem uma marida, não sei, cara. Agora, a conversa tinha que ser... Ó, e aí, ademais disso aí, o que você fez lá no Bruno é homofobia, tá bom? Porque quando você começa, supomos que eu seja gay, né, eu não sou, mas digamos que eu fosse. E aí, cara, você está pegando ali em público, colocando, é uma fala, vocês estão lá, não sei o que, fazendo piadinha, rindo, e tudo mais, né, isso você não fala, né, porque é engraçado, eu, eu sei atuar na esportiva, mas você também expôs os amigos meus, se você pegasse um... Por que você não recortou? Se você pegasse só eu, sem ninguém do lado, cara, eu não ia nem ligar pra isso. Eu me visto de mulher mesmo no carnaval, agora não, porque aqui não tem carnaval no Chile, mas lá no Brasil me vestia pro bloco das piranhas, bloco do sujo, sem vergonha nenhuma de dizer isso. E se eu fosse gay também, assumiria com o maior orgulho do mundo. E você não deveria fazer isso, né, seu Roberto? Criticar gay, você sabe por que eu não vou falar aqui, porque eu não quero levar essa coisa de lema familiar envolver família mais adiante. Mas eu vou te propor um acordo de cavaleiro aqui, vamos fazer o seguinte, vê se você concorda comigo. Você vai falar aí com seus amiguinhos, né, a gente vai tirar do ar essas partes onde você coloca foto minha, né, com família ali e tal, com amigos e tal, e eu tiro o vídeo, a musiquinha que eu fiz pra você do ar. Pode ser? Toca um acordo de cavaleiro? Vamos ver então se você é gente boa. Eu e tu, e não envolver a família das pessoas nesse debate que devia ser eminentemente física, físico-química, matemática. Então eu deixo aqui a minha reclamação com a sua postura. Reclamação aceita, seu Roberto. Me desculpe, eu realmente não deveria fazer isso, mas eu baixei o nível, ao mesmo nível aí, só pra você sentir na pele um pouquinho, como é que é. Agora, tá de pele a cor de cavaleiros aí. Se a live do Brunal lá voltar, você pede pra ele usar o editor do YouTube Studio, recorta aquela parte ali, aí vai lá no outro lá que você fez também, né, não sei onde é que mais você andou fazendo aí, mostrando essas fotos aí. Quando sair, eu tenho duas mapeadas disso aí, quando sair dessas lives aí, eu vou e tiro o vídeo do ar. Fechado? Bom, ok, chegamos aqui ao final do debate, eu quero agradecer então a presença dos dois, a Felipe Brandão, Roberto Scur, creio que tenha sido bastante proveitoso aí, espero que o pessoal aí que apareceu no chat tenha conseguido acompanhar tudo direitinho, teve bastante gente comentando nos dois canais, pra nós aqui aparece todos os comentários, e lá nos canais aparecem apenas pra quem tá acompanhando de um canal específico. De qualquer forma, eu deixo então aqui um abraço pra todos vocês, vou encerrando a live aqui, o debate, o primeiro debate que acontece aqui no canal A Chave da Ciência, muito obrigado, Roberto Scur, muito obrigado, Felipe Brandão, por terem comparecido, e vamos, quem sabe, ampliar aí a nossa série de debates pra uma segunda, um segundo episódio aí. Fique com Deus então, um abraço a todos e nos vemos aí. Essa foi a parte que eu mais adorei do debate, rock and roll, vai rolar um monte de xerebecanto aqui no final e tal, e no chat, rolando xerebecanto, o pessoal puto com a minha camiseta da NASA, e eu ainda mando um chifrinho no final, pô, essa pra mim foi a melhor parte do debate. Então tá gente, espero que vocês tenham gostado desse react, eu sinceramente tentei fazê-lo curto, mas aconteceu tanta coisa que é difícil resumir, tá bom? Um abraço pra todos vocês, falou!